Eu vou dar uma breve pincelada nessa questão da estrutura que nós temos e explicar como é que funciona a estrutura da Interpol. Na realidade, é uma organização internacional que tem a sua sede em Lyon, na França, e cada país membro, hoje nós temos 190 países que são membros dessa organização internacional, eles têm um centro, um núcleo que se chama OCN, que traduzido para o português é o ECN nosso, que é o Escritório Central Nacional, que é responsável por receber, coletar as informações, processá-las e adotar as medidas, as diligências necessárias para que aquela petição, aquela solicitação do país, ela seja cumprida dentro dos regulamentos da Interpol. No Brasil, a Interpol está dentro da Polícia Federal, dentro da Coordenação Geral de Cooperação Internacional, que tem não só a Interpol, como vocês podem ver, ela tem a divisão de cooperação jurídica, assistência de relações internacionais, as próprias adidâncias estão dentro dessa coordenação e dentro dessa Coordenação Geral, que fica em Brasília, nós temos a Interpol. A Interpol, por sua vez, é diferente de alguns países, da maioria dos países que são membros dessa organização, no Brasil ela tem ramificações nos seus estados, ou seja, a Polícia Federal entendeu, desde 1996, por bem fazer com que, nos estados da federação, cada um deles tivesse uma representação regional com um efetivo destacado para cuidar especialmente desse assunto. Em outros países, por exemplo, a Interpol não trabalha com investigação, ela trabalha apenas com o recebimento das informações e a difusão dessas informações para os organismos competentes. Seria, por exemplo, o mesmo que receber uma informação que diz respeito ao tráfico de drogas e repassar para a Polícia Civil, ou para a Brigada Militar, ou para outros órgãos competentes. No caso da Polícia Federal, ela tem esse diferencial, porque a própria instituição se encarrega de conduzir todas as investigações necessárias à solução daquele caso através das suas representações regionais. Eu vou passar bem rápido sobre isso aqui, apenas para dizer itens importantes como o fato de hoje serem 190 os países membros da Interpol, ou seja, a gente pode perceber que o alcance, a amplitude dessa organização internacional, que é a maior organização policial internacional do mundo, é bastante grande. Nós aqui, na nossa experiência regional, no Rio Grande do Sul, temos trabalhado muito bem com os países próximos, principalmente com o Uruguai, com a Argentina, alguma coisa também com o Paraguai, mas são países que têm nos oferecido uma reciprocidade de tratamento com os quais a gente tem conversado praticamente de forma direta e temos conseguido alguns bons resultados nos procedimentos que dizem respeito à Interpol, principalmente na localização de pessoas fora do Brasil e dentro do Brasil também. Isso aqui refere-se aos idiomas oficiais da Interpol, que são inglês, espanhol, francês e árabe, e são a forma como nós usamos para transmitir todas as mensagens para o exterior. A Interpol tem quatro missões básicas que são difundidas dentro da organização. E eu acredito que o primeiro deles e o segundo são os principais, que é através dos quais é dado conhecimento aos outros organismos policiais das informações que são necessárias para o trabalho de investigação e para a perseguição criminal, que é o Serviço Mundial de Comunicação Protegida e o Serviço de Informações Operacional e Base de Dados com Fins Policiais. Esse sistema hoje é denominado I24-7, que na realidade é uma forma de dizer informação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa rede é conectada com a sede da Interpol em Lyon, na França, e com todos os países membros, de forma que o policial, a autoridade que está necessitando de uma informação e que precisa daquele dado, ele tem acesso imediato através dessa segurança, e não só acesso imediato, mas acesso seguro, de forma que ele possa receber essa informação com garantia de que ela não vai vazar, de que ela não vai extrapolar dos limites da tramitação interna, e também remeter informações através de um canal seguro, de forma que ele vai ter a consciência de que essa informação vai ser recebida pelo país de destino e que lá esse país vai ter condição de dar o tratamento adequado para aquela informação. Eu dei uma pincelada bem rápida, bem breve aqui por causa do tempo, e eu vou entrar especificamente nas ferramentas que nós temos à disposição e que são importantes e que podem auxiliar nessa questão específica do combate ao tráfico de seres humanos. A Interpol trabalha basicamente, e essa é a principal ferramenta dela, com as difusões, dentre as quais a difusão vermelha eu citaria como a principal. A difusão vermelha, eu não sei se todos têm conhecimento de que se trata, mas ela é, falando de uma forma bem simples aqui, uma forma de fazer com que o mandado de prisão expedido em um determinado país seja cumprido em outro. Muitos países do mundo reconhecem a difusão vermelha como uma ordem de captura válida, ou seja, exemplificando, um juiz federal aqui do Brasil emite um mandado de prisão, ele solicita a publicação na difusão vermelha, obedecendo aos requisitos que são solicitados pela Interpol, e essa difusão vermelha vai ser recebida em um determinado país como uma ordem de captura, de modo que se aquela pessoa contra quem o mandado de prisão for expedido for localizada em um determinado país, esse mandado vai ser cumprido de imediato, essa pessoa vai ser recolhida e vai ficar presa em um determinado tempo, conforme a legislação do país, até que se formalize o pedido de extradição pela via diplomática competente. O Brasil, no nosso caso específico, a gente ainda tem essa dificuldade, porque o Brasil não reconhece a difusão vermelha como uma ordem de captura válida, e essa é a grande dificuldade que nós temos de trabalhar aqui, porque muitas vezes se localiza um estrangeiro, se detecta que um foragido da Justiça Internacional está residindo no nosso país, e nós não podemos capturá-lo, nós não podemos submetê-lo à prisão, aguardando esse procedimento de extradição. O que se faz nesses casos é comunicar ao país interessado na prisão daquela pessoa para que formalize o pedido de extradição pela via diplomática, o que todos nós sabemos que não é um procedimento muito rápido. Muitas vezes a gente tem experiência de localizar estrangeiros no Brasil, foragidos, procurados, e que leva, às vezes, quase um ano para se receber o pedido de extradição e o consequente pedido de prisão que é expedido pelo Supremo. Nós temos conhecimento de algumas iniciativas legislativas para mudar esse panorama, principalmente visando que nós estamos em um período de discussão muito intensa em função dos grandes eventos que se aproximam, Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, essa questão do controle de entrada e saída de pessoas, de fiscalização de estrangeiros e de prisão de pessoas que venham a ser procuradas em outros países, ela tem sido debatida muito fortemente dentro da Polícia Federal, e existem iniciativas para tentar mudar esse panorama. A difusão azul, que também pode ter interesse, mas ela tem uma eficácia um pouco menor do que a vermelha, porque ela se destina simplesmente a localizar uma pessoa. Por exemplo, existe uma pessoa X que é testemunha de um caso, que ela não vai ser presa, ela não tem o mandado de prisão expedido para ela, mas o responsável pelo procedimento, o juiz, o Ministério Público, tem interesse em localizar aquela pessoa para adotar algum procedimento de perseguição criminal, ou uma oitiva, ou mesmo um reconhecimento, qualquer coisa desse tipo. Nesse caso, para esses casos, existe a difusão azul. A difusão verde é outro tipo de difusão que eu acredito que tenha bastante importância nesses casos, porque talvez nem tanto para o Brasil, porque a legislação brasileira é muito protecionista em alguns casos, principalmente no que diz respeito à proteção da divulgação da imagem, dos nomes. Mas os países, mundo afora, os membros da TIPOL utilizam muito para divulgar informações sobre pessoas que não são procuradas, mas que são criminosos habituais. Um exemplo bem claro disso aí, eu posso dizer que os Estados Unidos, por exemplo, têm uma legislação muito eficaz no que diz respeito ao combate a crimes sexuais. Eles têm um cadastro em que as pessoas que praticam esses delitos ficam registradas, e muitas vezes eles promovem a publicação dessa difusão verde para avisar os países que aquela pessoa que está entrando no seu país por uma via fiscalizada, ela tem um crime, ela é, digamos assim, um criminoso habitual e já foi condenada em outro país por um crime sexual ou por um outro crime de qualquer natureza. Então, ela se destina basicamente a prover elementos para os países no momento do controle migratório para saber quem é aquela pessoa, que tipo de antecedente ela tem, qual é o crime que ela já cometeu, e com base nessas informações, a gente tem elementos para decidir ou não pela entrada dessa pessoa no nosso território nacional. A difusão amarela, ela se presta basicamente para permitir a localização de pessoas. A gente trabalha muito em casos de auxílio humanitário, quer dizer, pessoas que estão desaparecidas, os familiares não têm contato, às vezes há muitos anos, tem notícia de que ela foi para algum país. Então, essa difusão é publicada basicamente para fazer com que essa pessoa, sendo localizada num território estrangeiro, a polícia seja informada para que entre em contato com os familiares e possa avisar, olha, essa pessoa que estava desaparecida, ela está em tal país, ela foi localizada. E, nesse caso específico, como a doutora Diana até bem salientou, existem situações em que os familiares, quando perdem o contato com a pessoa que está no exterior e que está numa situação de exploração, só nesse momento os familiares vêm buscar o auxílio da justiça, da polícia, dos órgãos encarregados da persecução. E, nesses casos, muitas vezes, são os casos em que a gente usa a difusão amarela para tentar localizar essa pessoa no exterior. A difusão preta não tem tanto interesse para nós, mas ela pode ser importante no caso de pessoas que saíram e faleceram, porque ela se presta basicamente para a identificação de cadáveres. Através de impressões digitais, existe um banco de dados em que essas pessoas são cadastradas na Interpol e, por essas impressões digitais, muitas vezes, um cadáver pode ser identificado. Foi utilizado muito esse tipo de difusão em situações de desastre, em que as pessoas acabam tendo falecimentos em massa e existe uma grande dificuldade de se identificar as vítimas dessas situações e os familiares buscam os corpos. Essa primeira sigla que tem ali, o IPCQ, na realidade, é uma ferramenta da qual eu não falei, até porque aqui quem usa muito mais essa ferramenta é o nosso pessoal de Brasília, do nosso escritório central. Ela é uma ferramenta que permite a comunicação direta entre os países. Por que eu coloquei essa ferramenta aqui? Porque ela é um pouquinho diferente das outras. Geralmente, todas as informações que são tramitadas dentro do canal da Interpol, passam pela sede em Lyon. Por que isso? Porque existe uma série de regramentos jurídicos, uma série de regulamentações e a Interpol, como uma organização internacional, tem a preocupação em manter a sua neutralidade e respeitar o direito dos países, até porque é um dos primados da Interpol de que a informação que está sendo divulgada ali é de propriedade do país que a divulga. Então, existe toda uma análise técnica e jurídica dessas informações antes de ela estar disponível para os outros países e, eventualmente, até na internet. Porque, eu não falei disso na difusão vermelha, mas sempre que o magistrado solicita uma difusão vermelha, ele também é instado a se manifestar sobre a autorização para que essa difusão fique permanentemente disponível em um site público. A Interpol, ela mantém um site público que é acessível a qualquer cidadão e todos aqueles procurados que forem autorizados pelo judiciário a ficarem expostos, digamos assim, naquele site, eles vão estar acessíveis ao público que uma pessoa pode pesquisar, pode solicitar informações através desse site. Então, todas essas questões, elas são analisadas pela sede da Interpol União antes de haver uma publicação. E, nesse caso do IPCQ, ele é um pouquinho diferente porque ele é uma tramitação que vai de país a país e, geralmente, se usa em casos de urgência. Quando você tem necessidade de uma resposta um pouco mais rápida, um pouco mais pronta, você manda essa mensagem para o país de destino diretamente com cópia para a sede e isso faz com que o procedimento se torne um pouco mais ágil. essa verificação, digamos assim, da legalidade ou da regularidade do trâmite da informação, ela é mitigada em prol da agilidade do procedimento. Aqui, essa questão que eu havia falado da difusão vermelha, as finalidades, que é a busca e captura de foragidos, eu reputo que essa é a principal finalidade da Interpol. Inclusive, a instituição, a organização Interpol, ela foi criada com essa finalidade, com a finalidade de permitir que os países avançassem além das fronteiras para capturar aquelas pessoas que fogem, aquelas pessoas que cometem um crime e que se ocultam em outros países. Ela sempre tem amparo em um mandato de prisão, expedido conforme as leis do país solicitante. Por isso, existe uma série de regramentos, uma série de validações que são checadas para que aquela pessoa seja presa em determinado país. Como eu falei, em alguns países ele tem status de ordem de prisão, o nosso exemplo aqui é o Uruguai e o Argentino, com quem a gente trabalha mais próximo. São publicados no sistema e algumas vezes ficam acessíveis ao site público, que é esse que está aqui na apresentação, é o www.interpol.int. Qualquer um aqui pode acessar a internet e verificar esse site. Questões legais, por exemplo, algumas proibições, difusões referentes a assuntos de caráter político, militar, religioso, racial, que visam promover a neutralidade da organização, ou seja, ela procura não se envolver em questões que não tratem tecnicamente de direito criminal. E o compromisso do país que solicita difusão, que deve estar constante na requisição judicial, de extraditar o foragido, o caso localizado. Por quê? Porque muitas vezes já houve casos em que, por uma situação qualquer, é pedido uma difusão vermelha de um cidadão, ele é localizado no exterior e a situação virou e daqui a pouco já não há mais interesse na prisão, já não há mais interesse na extradição. Então, com isso, se busca fazer com que o país que está executando aquela ordem, ele tenha ciência de que o solicitante tenha interesse na extradição, ele tenha o compromisso de pedir aquilo ali para evitar exatamente a restrição da liberdade de alguém de uma maneira infundada. E, por fim, a utilização da ferramenta apenas para persecução criminal. Eu coloquei esse item aqui porque, às vezes, a gente recebe alguns pedidos de localização de pessoas ou de publicação de difusões vermelhas para outras finalidades, como, por exemplo, execução fiscal ou, então, execução de alimentos e isso não se presta. É um dos regulamentos da Interpol, ela é uma ferramenta de persecução criminal, de cooperação policial internacional, ela não trata de assuntos cíveis. Aqui uma pincelada básica nos principais elementos da difusão, que são os dados de identificação, que esse primeiro item às vezes é um pouquinho problemático, porque muitas vezes a gente tem apenas um nome, às vezes é um nome muito comum, João da Silva, por exemplo. Quantos João da Silva existem? Se você publicar uma difusão vermelha no nome de uma pessoa que você não está corretamente identificada, ela pode ser problemática, porque essa pessoa pode ser detida em um aeroporto, ela pode ser presa involuntariamente em uma situação em que ela se vê envolvida apenas pela questão de ser homônimo. Então, a gente precisa que, com impressões digitais, dados de filiação, data de nascimento, principalmente isso, com o nome de filiação e data de nascimento já é possível se estabelecer de forma bastante precisa a identificação de alguém. Dados jurídicos. Dados jurídicos é uma questão importante porque o país ao qual vai ser submetido a difusão vermelha, ele vai analisar, por exemplo, se aquele fato que aquele país, por qual aquele país está pedindo a prisão daquela pessoa, é crime também no seu país, ou seja, se permite a extradição, porque as legislações são diferentes, existe toda uma questão de cooperação, de diferenças de legislação entre o país e que muitas vezes vão fazer com que um fato concreto não seja crime em determinado país e aí, nesse caso, não se permite a prisão. Por isso, é importante, não é só a tipificação penal, ou seja, o número da lei, o código, mas a descrição do fato em si para que o fato seja analisado pelo país onde essa pessoa venha a ser localizada e esse país possa decidir se aquela pessoa está apta a ser presa ou não e está apta a ser extraditada ou não. E aqui, essa questão que eu já falei sobre as medidas a serem adotadas, quer dizer, a garantia da extradição, a difusão deve ser tratada como uma ordem oficial de prisão preventiva. Esse quadrinho eu botei aqui para os senhores terem uma ideia, os países que estão pintados em vermelho são os países que reconhecem a difusão vermelha como uma ordem de captura internacional. São os países em que, se eventualmente alguém for localizado, ele vai ser preso imediatamente e, uma vez preso, o país vai ter o prazo para formalizar a extradição. Esse quadrinho não está muito atualizado. Eu estou vendo aqui, por exemplo, que tem alguns países que eu sei que cumpre a difusão e não estão aqui porque ele é um pouquinho antigo. Mas é só para vocês terem uma ideia de como essa situação é tratada no mundo. Aqui um exemplo de mensagem direta que eu falei para os senhores, a mensagem que é encaminhada para um determinado país. Esse caso específico aqui é, inclusive, um caso que diz respeito a tráfico de seres humanos. Um exemplo de difusão vermelha que isso é mais ou menos um formulário ao qual a gente tem acesso através do sistema 24-7. É um formulário onde você tem acesso a todos os dados da pessoa, a fotografia, tem a descrição do crime, tem a explicação aqui em relação aos procedimentos que devem ser adotados. Difusão verde é um exemplo também, difusão preta, difusão amarela. Eu vou adiantar um pouquinho algumas questões para falar especificamente sobre iniciativas que a Interpol vem adotando ao longo do mundo para reduzir essa questão do tráfico de pessoas. Esse projeto aqui é o projeto DSN que foi lançado pela Interpol em 2010 e ele basicamente se funda em duas questões. O fato de que uma das técnicas utilizadas pelos traficantes de pessoas é o uso de documentos roubados ou perdidos pelas quadrilhas dedicadas. Por que esses documentos têm uma especial importância para a Interpol? Porque uma das bases de dados e essa é uma base de dados da qual a Polícia Federal hoje já tem integrada no seu sistema de controle de entrada de pessoas é a base de dados de documentos roubados ou perdidos. Isso significa que você tentar entrar no aeroporto com um documento falsificado e se esse documento roubado ou perdido estiver cadastrado na base de dados da Interpol essa informação vai estar imediatamente disponível ao policial que está fazendo a fiscalização. Então, através desse sistema e esse é um sistema que nem todos os países ainda têm integrado e a Polícia Federal se não me engano está com esse sistema integrado há uns dois ou três anos ele permite a identificação imediata de pessoas que estão viajando entre os países com documentos roubados com documentos perdidos. Nós temos já alguns casos aqui em Porto Alegre de identificação de pessoas de viajantes usando documentos falsos a partir dessa ferramenta e eu acredito que é uma ferramenta particularmente importante nesses casos de tráfico de seres humanos. E por fim essa é uma ferramenta que eu vou falar de uma forma bastante breve até porque ela é uma ferramenta nova e eu conversei com o nosso pessoal do Escritório Central na Brasília ontem ela se chama HST Message ela é uma mensagem que é difundida aos países através de um canal prioritário um canal urgente e que versa especificamente sobre tráfico de seres humanos essa ferramenta ela foi implementada há muito pouco tempo e aqui no Brasil eu particularmente aqui no Rio Grande do Sul ainda não trabalhei com ela isso já existe no caso de tráfico de drogas porque a ideia é fazer o que? é fazer com que a informação circule da forma mais rápida possível da forma mais objetiva possível permitindo aos países ter conhecimento dela e adotar as providências em relação a esses casos então essa essa ferramenta ela é basicamente um formulário que são colocados os dados ali e que ela fica à disposição de todos os países especificamente à disposição de um país de destino se isso for a solicitação do país que está preenchendo o formulário e está solicitando a informação a informação